Música A motorista perdeu o controle nessa ladeira e o carro que ela dirigia invadiu a casa da dona Elza. O veículo destruiu a cerca, parte da parede e do telhado. A máquina de lavar e o guarda-roupas também não escaparam. Por sorte, a desempregada não estava. Quando eu vim descendo ali, minha filha, eu entrei no desespero, danei chorar, quando eu vi que ela cerca no chão e minha parede com um prástico. Eu só botei a mão assim e falei, Jesus, me valei que mais um livramento de morte o Senhor me deu. A cerca e essa janela a motorista arrumou, mas essa parede fechada por tapumes e parte do telhado ainda não foram refeitos. Dona Elza não pode trabalhar porque tem vários problemas de saúde e depois do acidente ficou em depressão. Ela vive da ajuda de amigos. A casinha dela foi erguida com o dinheiro das faxinas que fazia e dos membros da igreja. Eu me sinto triste, sei lá, pra mim eu tô assim, jogada, né? Hoje eu tô com medo, passo um carro, eu já fico com medo da noite, eu tô deitada, eu tô com medo. Eu durmo o poder de remédio controlado. Quero que ela paga o prejuízo que ela me deu, né? Olha, a dona Elza tem razão, sim, em querer receber todo o prejuízo que teve por causa do acidente, né? A lei diz que quem causa um dano a alguém tem que pagar. Aquele que por ação causar dano a alguém, tanto ação ou omissão, nesse caso uma ação, tem o dever de reparar, pode tanto se resolver pelas vias amigáveis, quanto também pelas vias jurisdicionais, caso não tenha isso pelas vias amigáveis. Para procurar a justiça, a pessoa que ficou no prejuízo deve apresentar alguns documentos. Pode tanto anexar provas como fotos, testemunhas, gravações. Pode também fazer um orçamento, tanto com algum pedreiro de confiança dela, ou com qualquer outro especialista também, seria bem interessante. Colocar isso discriminado no documento, para que possa ser arrolado nos autos, o juiz possa tomar conhecimento e, em cima disso, decidir, tanto a favor dela, ou se não entender também a favor, em cima dos documentos e das provas que embasar a causa de pedidação. A dona Elza também teria direito ao dano moral. Decorrente à dificuldade que ela está tendo de informação, de contato com quem causou o dano, os problemas emocionais dela, de saúde debilitada. Então, tudo isso foge à esfera patrimonial e causa o dano moral. Obrigado.